Ao longo da sua história, a Universidade Federal da Bahia buscou estar afinada com os movimentos da sociedade, se afirmando como referência na Bahia e no Brasil, quando o assunto é ensino, pesquisa e extensão de qualidade. A UFBA sempre fez questão de incorporar na sua agenda as discussões e necessidades de cada época, revelando-se como uma casa onde os processos educativos estão sempre em diálogo com questões atuais. Não poderia ser diferente no século XXI. Com todo o avanço tecnológico e com a introdução do digital no nosso cotidiano, o tempo e as distâncias se transformaram e isso mudou, inclusive, a vida de quem está longe dos meios urbanos. Os processos humanos têm hoje um novo formato e a educação não ficou de fora de toda essa mudança. Num país com as dimensões do Brasil, a introdução de novas ferramentas educacionais se tornou e se apresenta como uma solução estratégica para o desenvolvimento da educação superior de qualidade no país. Na UFBA, a EAD já vinha sendo desenvolvida desde a década de 90, a partir de iniciativas isoladas. Ela ganha força com a instalação do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, em 2005, e adquire vigor institucional com a criação da Superintendência de Educação à Distância, a SEAD, em 2013. A SEAD é responsável pela gestão administrativa dos cursos à distância oferecidos pela Universidade, pelo suporte pedagógico e pela produção dos conteúdos utilizados nesse processo. A UFBA iniciou, em 2006, sua parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil, o AB, com a implantação do curso de Licenciatura em Matemática à Distância, cuja primeira oferta começou em 2009. Hoje são desenvolvidos cinco cursos de graduação e onze cursos de especialização na modalidade semipresencial, que atendem a uma comunidade estudantil em cerca de 26 municípios do Estado, descortinando o seu papel fundamental para a interiorização de uma educação superior de qualidade e fortalecendo a inclusão digital de comunidades antes desassistidas. A UFBA encara hoje os desafios da construção de uma educação à distância de qualidade e do fortalecimento da utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação na comunidade universitária. O uso das tecnologias digitais promove a acessibilidade e a imersão, além de fortalecer a autonomia do professor e intensificar o diálogo com o aluno sobre os conteúdos, na busca da consolidação de um processo de ensino-aprendizagem mais efetivo. Conhecer melhor, motivar e promovê-las é responsabilidade de todas as pessoas que hoje estão envolvidas nesse desafio de fazer uma educação superior de qualidade inclusiva e contemporânea. Legenda Adriana Zanotto